Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o Ghost Event do Bloxfurtz, então já dá um socão no like, assista até o final e bora pro vídeo! E aí meus proplayers, tudo bem com vocês? CPX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox. Hoje estou aqui no Bloxfurtz de novo, novamente. Tá tendo um evento Ghost, cara, update 21 aqui, né, entre aspas. E olha o que que tá tendo aqui, além de muitas coisas que mudaram aqui no jogo. Tem um baúzinho agora Dark, mano, e esse baú Dark, ele dá ossos, cara, então já vamos começar o vídeo de altíssimo nível aqui pegando esse baúzinho Dark, ó. Peguei o baú Dark, ganhei 24 ossos, certo? Soltou aqui uns esqueletos de dentro do baú, galera. Vamos derrotar esses esqueletos e ganhar mais ossos ainda. Então vamos aqui vencê-los. Vencemos eles e ganhamos mais ossos ainda. E logo após pegar o baú Dark, pessoal, o baú normal vai aparecer no lugar dele, tá? Então, tipo, ele respawna por cima de um baú normal. Exemplo, se tivesse um baú Dark aqui e eu pegasse ele, ia voltar o baú de prata, tá ligado? Ia acontecer isso. Então, mano, já que começamos o vídeo de altíssimo nível, desce a tela, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações também pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E agora, bora falar do update 21, tudo sobre o Ghost Event. Vamos lá então, né, pessoal? Por que esse evento chama Ghost Event? O que tá acontecendo pra ele ter esse nome? Galera, o evento chama Ghost Event por causa do seguinte. A fruta revive, agora é a fruta ghost. Ela teve o rework pesado, cara. Ela aumentou o preço, aumentou também a raridade. Olha ela aqui, galera. A fruta ghost é a antiga revive, tá? E agora ela tá muito boa. Mas eu vou deixar mais pro final o showcase dessa fruta aqui que eu fiz com o meu parceiro Pedrinho, mano. Então, vamos falar de outras coisas? Depois a gente volta nesse tópico aqui da fruta ghost, combinado? Bora falar de outra coisa então, mano. Galera, nesse Ghost Event é o seguinte. De 4 a 6 minutos vão aparecer baús igual aquele que vocês viram no início do vídeo, tá? De 4 a 6 minutos no servidor vai aparecer. E naquele baú pode ter ossos, que foi o que a gente pegou. Pode ter 2x de XP, só que não é ilimitado, é 30 minutos de 2x de XP. Ou pode também ter uma fruta, galera, naquele baú dark, tropa. Então, é o seguinte, mano. Depende da sorte de vocês. Eu só peguei osso. Eu peguei 3 baús, eu acho, até hoje. Só peguei osso neles. Não veio fruta e nem 2x de XP. Ainda bem, né? Que eu não preciso de XP aqui. Tô level máximo já, mano. Galera, e como esse evento tá sendo relacionado com ossos, eu vou mostrar pra vocês como usar ossos. E vou contar uma curiosidade que esse NPC aqui dos ossos, cara, tá acontecendo com ele nesse evento. E olha aqui, galera, mais um baúzinho dark, hein? Vamos pegar aqui mais um baú dark, 24 ossos. Tá vindo aqui a caveirada atrás de mim, mano. Show, satanás. Vamos vir aqui no Death King, pessoal. E vocês podem usar os seus ossos. E pelo que eu entendi no meu estudo, esse NPC aqui tá com chance, mano, de você ganhar uma fruta aleatória aqui na surpresa aleatória. Pode ser que venha, mano, fruta. E ele pode girar raça, ele pode reembolsar seus status e te dar uma fruta aleatória, cara. Além da fruta, tem outras coisas na surpresa, mano, é claro. Mas pode ser uma fruta também, pessoal. E qualquer fruta, cara, que da hora. Bora pra outro tópico aqui. Mano, tem muita coisa pra falar, tá? Muita coisa mesmo. Vocês não fazem ideia. Então vou dar uma mastigada aqui pra ficar... Pra não ficar muito longo pra vocês, pessoal. Vamos lá pro próximo tópico. Galera, outra coisa que chegou aqui nesse evento goste, mano, é o seguinte. É uma ilha que tem navios assombrados. O nome desse evento marítimo é Naufrágio Assombrado. É tipo a Mira de Island, pessoal. Só que de barcos, tá ligado? Vocês conhecem a Mira de Island, não conhece? Então, mano, é como se fosse ela. Vou deixar uma imagem na tela aí da ilha dos barcos assombrados, mano. Do Naufrágio Assombrado. Então esse novo evento marítimo aí deve ser muito da hora, cara. E só pode ser encontrado no Danger 6 do oceano, tá? Menos que 6, não dá pra encontrar o Naufrágio Assombrado, beleza? Bora pra próxima tópica aqui. Tem muita coisa pra falar, véi, meu Deus. Galera, todos vocês que jogaram ontem viram que tiveram 2 shotdowns. E esses shotdowns foram pra correção de bugs. Então deixa eu falar os bugs que foram corrigidos aqui no Blocks Fruits. O primeiro bug foi o bug do Leviathan não estar respawnando itens. Cara, ontem eu tava jogando Leviathan com meus parceiros, mano. E, basicamente, o Leviathan parou de tomar damage, então bugou legal, tá ligado? Então talvez isso seja relacionado com esse bug que foi corrigido ontem. Vamos falar aqui de outros bugs. Outro bug que foi corrigido é que a raça Gol V4 não estava desativando a sua regeneração de saúde. Então quem tava de Gol V4, mano, a saúde do cara só ia regenerando infinitamente ali, tá ligado? Esse era um bug que corrigiram ontem. Galera, foi corrigido também o bug de poder adicionar 2 game passes iguais na trade ali, tá ligado? Não sei como e pra que 2 game passes iguais numa trade, mas tinha um bug assim, mas foi corrigido. Outro bug que dizem ter corrigido, galera, é o bug, mano, de basicamente você ganhar 2x de XP derrotando raid bosses. Caso vocês não saibam, raid boss dá 3 level up, certo? Então, mano, derrotando raid boss eu ganharia 6 level up nesse bug, tá ligado? Então isso foi corrigido também, pessoal. Ah, galera, finalmente uma coisa que eu vou gostar de falar aqui, mano. Foi corrigido o erro de barco não dar dano com o tiro de canhão em Sea Beast, em Shark, tá ligado? Em bestas marinhas, em qualquer coisa. Agora, o tiro de canhão dá dano, mano, em tudo aqui nos eventos marítimos. Então o canhão do seu barco dá dano, cara. Olha que incrível, isso é muito bom mesmo. Outro bug que diz ser corrigido aqui é o bug de não estar funcionando direito os códigos em Xbox. Você aí joga Roblox, Blox e Fruits no Xbox, comenta aí se dava ou não dava pra usar códigos antes. E agora, comenta se tá dando ou se não tá dando pra usar código. Ok, pessoal, já falamos aqui de correção de bugs. Eu falei das coisas mais importantes, porque outras coisas são irrelevantes. Agora vamos falar de buffs e nerfs, tá ligado? Vamos falar disso agora, pessoal. Galera, uma péssima notícia pra você que usa a raça Shark no Blox e Fruits. Essa habilidade V3 da Shark aqui, pessoal, ela não reduz mais 100% o dano. Ela reduz 85% o dano. E além disso, ela está muito mais rápida de acabar agora. Vocês viram o quão rápido ela acabou? Então ela tá durando muito pouco e reduziu de 100% pra 85%. Acabaram com a raça Shark, mano. Mano, tá muito ruim aqui essa habilidade V3 da Shark. Por que foram mexer nisso, cara? Tava super de boa pra farmar aqui as bestas marítimas. Olha isso, mano. Olha o tempinho só que tá durando. Essa habilidade V3 aqui da Shark já acabou. Olha isso, mano. Muito rápido. Mano, maldade, viu? Maldade com a Sharkzinha. Galera, uma notícia triste. Nerfaram a nossa querida Rengoku aqui. Agora o dano de clique da Rengoku, o dano das skills da Rengoku, estão bem menores, pessoal. Acabaram com a nossa Rengoku, mano. Ô cara, que dó da Rengoku. Ela tava tão boa. Tava uma espada tão insana, mano. E acabaram com a Rengoku. Olha, isso aqui dava mais de 8 mil de damage. Agora dá 6 mil só, cara. Dava 8 mil, tá ligado? Muito dano mesmo. Acabaram com a nossa querida Rengoku, viu? Ô dó, velho. Galera, se eu não me engano, o Best of Friend é aquele amiguinho de quando você usa a fruta love, né? Aquele cara que anda do seu lado, tá ligado? Aquele NPC que você respawna pra te ajudar. Ele agora, ele pode nadar, galera. Então ele pode te ajudar nos eventos marítimos. Beleza? Então essa foi a alteração na love. E além de nadar, ele pode correr também. Então vocês lembram que ele era bem lentinho. Agora ele tá muito mais rápido. Galera, uma péssima notícia pra quem é usuário do estilo de luta Sanguine Art, que é o novo estilo de luta do Bloxfruits. Ele agora, cara, tá bem mais lento os hits aqui dele. Eu estou usando meu Water Kong Fu pra dar exemplo, porque eu não tenho Sanguine Art. Mas agora os hits assim, ó, dando de clique, tá bem mais lento lá do estilo Sanguine Art. Então pode chorar, mano. Nerfaram o Sanguine Art, tá? Galera, vocês conhecem o NPC Ferreiro, né? Que atualiza nossas armas e nossas espadas. Seguinte, todas as armas do Bloxfruits reduziram de 1% a 3% o dano, mano, que dá masterizar ela. Então reduziram, nerfaram, mano, isso de masterizar a arma pra ela ganhar mais dano. Ela tá ganhando menos dano agora. Então, cara, o Bloxfruits tá de sacanagem com nossa cara. Fez esse update só pra os jogadores, tá ligado? Pra não falar a palavra aqui. Mas enfim, bora continuar. Mano, na moral, dei tanta notícia ruim aqui que eu tenho que dar uma notícia boa. O level 6 de Danger do oceano lá navegando, pessoal, agora é um pouquinho mais claro. Nerfou aquela escuridão total que tinha. Agora é um pouquinho mais claro. Dá pra ver as pedras com mais facilidade, tá? Pelo menos uma notícia boa nesse mar de caos, né? Que chegou aqui no Bloxfruits. Só nerf pesado, viu? Mas chegou duas coisas boas. O oceano tá um pouquinho mais claro, o Danger 6. E agora o barco dá dano com seu próprio canhão. Então, pelo menos isso nesse mar de destruição, hein? Agora fiquem com o Showcase da Fruta Goste. Deixa o like e se inscreve. E até daqui a pouco, num próximo vídeo. Enquanto vocês assistem o Showcase aí da Goste. Tamo junto, pessoal!